Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da economista Rita Mundin. Você ouvinte Tatiaia também pode participar pelo WhatsApp do Jornalismo, 99967074. 99967074, você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Mesmo após o BH atingir a marca de um milhão de vacinados contra a Covid-19, o impasso sobre a ampliação à volta às aulas presenciais na capital, Eduardo, será decidido? Na Justiça. Mais uma reunião ontem, sem acordo. Um abraço pra você, pra todo mundo. Bom dia e boa quinta. Primeiro eu vou falar sobre um milhão de vacinados. Pode não ser o mar de rosa, pode não nos autorizar a tirar a máscara, abraçar, aglomerar, não. Ainda não, mas é um sopro de esperança. Peço sua permissão, meu âncara, pra que o Fabinho Lizardo toque o aleluia. Agora vamos falar sobre a volta às aulas. Oi, Eustáquio. Sim? Eu cantei essa pedra e o senhor me estimulou. Eu falei, é reunir para não decidir. Lembro perfeitamente. E hoje cedo eu vi uma sugestão de pauta do nosso Rômulo, grande produtor e editor da web, que é da melhor qualidade. Nossa equipe de reportagem vai buscar o Colégio Militar de Belo Horizonte pra saber quantos casos de Covid teve lá. Lembra que o colégio, através do Exército Brasileiro, foi à Justiça, ganhou e retomou as aulas lá atrás? Sim, sim. Há muito tempo já. Lá fez agora de greve sanitária, lá não. Vão para as aulas. Então, por que a gente não ouviu falar de surto de Covid lá? E será por quê? Essa é a matéria do dia. Agora, sobre a prefeitura, eu escuto o Júnior de madrugada, eu sei que ele está muito bento com essa história, eu já falei o que eu precisava, que é reunir para não decidir, eu vou deixar para o Júnior desabafar, porque eu estou achando que o coração dele está meio fechado. Eu acho que já tomou remédio para pressão hoje, não está? É, Júnior Mareira, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eduardo é meu ouvinte mesmo. O Júnior, esse negócio das aulas aqui em Belo Horizonte, realmente me causa um certa raiva, sabe? Eu fico meio, eu fico sem acreditar. É o que o Eduardo me perguntou outro dia, ele falou assim, pensa aí, Júnior, pensa mesmo para ver se a prefeitura quer. E a sensação que eu tenho, Eduardo, daquele dia era que queria. Mas hoje, depois de dois dias, e depois de você ter feito eu pensar, a sensação que eu tenho é que a prefeitura não quer. Também, porque não é possível, você tem um ano e meio sem aula. Aí a defessoria dá um prazo até as 18 horas para a prefeitura se manifestar. Simplesmente perde o prazo e pede mais prazo para sexta-feira? Para mim, é de longe o setor da prefeitura mais incompetente que a gente tem, que é o setor da educação. E no momento que a gente vai precisar de pessoas competentes lá para tocar esse assunto, porque é muito sério os alunos ficarem praticamente dois anos sem aula. e eu realmente não estou ouvindo interesse. Mas eu já me exaltei demais, Eustaque, no Café com Notícias sobre esse assunto. Eu só pediria bom senso para todo mundo que está envolvido, para os professores, para o sindicato, para a prefeitura, para a defessoria, para a justiça, enfim. A gente precisa resolver. Não dá para ficar mais. E a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade para que as crianças voltem à sala de aula. Não tem jeito, não tem jeito. Agora, tem que comemorar um milhão de doses. E eu preciso, Eustaque, mais um tempinho, só para colocar um assunto que eu trouxe ontem, que você me perguntou, e eu fui até o primeiro a falar sobre esse assunto, sobre aquela questão de doses para Belo Horizonte. Ontem, com tudo que eu vi, que eu apurei e que eu analisei de dados, aparentemente o secretário estadual de saúde estava certo, Fábio Baqueretti. Mas os dados novos que surgiram me engoliram. Hoje eu vejo que a prefeitura de Belo Horizonte está sendo prejudicada com essas questões das doses. Porque eu vi a informação de contagem, que vai vacinar até 50 anos na semana que vem, prefeitura de Santa Luzia até 50 anos, e Belo Horizonte parou em 56. Então, o governo do estado, junto com a secretaria de estado de saúde, realmente está segurando um pouco de doses que eram para ter vindo para Belo Horizonte. O secretário Jackson Machado, naquela coletiva, me parece ter razão, viu? Me parece ter razão. E aí é um assunto que pode ser político mesmo. A gente precisa acompanhar isso mais de perto. Ô Rita, a gente circulando por Belo Horizonte, a gente percebe que a cidade está, vamos dizer assim, praticamente com a sua vida normal. Muita gente nas ruas, comércio aberto, bares, restaurantes, até mais tarde. Mas as escolas não avançam. Causa estranhamento em você? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu não sei onde que eu ouvi, mas a gente vê, lê, ouve tanta coisa durante o dia. Uma criança, um menino, uns 10 anos de idade, falando, uai, aqui perto da minha casa, os bares estão todos abertos, e minha escola está fechada. Então, é uma coisa, assim, absurda, capaz de ser percebida, né? Por uma criança que não deve ter 10 anos de idade. Então, é um absurdo. E quem que sai prejudicado nessa história toda? Essa geração do futuro, a geração da pandemia. Nós já vamos ter, a gente vai ter estatísticas claras da geração da pandemia e seu desempenho escolar no futuro. É um absurdo. É um absurdo mesmo. É uma coisa triste e lamentável. E outra coisa que chama a atenção é a judicialização de tudo. Você não tem mais poder. Você só tem justiça. Então, na hora que você não quer fazer nada, judicializa-se. E aí, toca com a barriga. Muito triste o que tem acontecido no Brasil. Ô, Rita. Eduardo, sim? Permita-me. Esse assunto, essa palavra que a Rita falou, judicialização, eu já falei isso aqui, senhor. Antigamente, Eustáquio, quando um cara cometia um crime horroroso e ele tinha dinheiro, contratava um baita do advogado, o advogado lutava para absolvê-lo. Hoje, o advogado usa todos os recursos legais, todos os contatos que ele tem em tribunais para postergar. Para postergar. Então, isso acontece na vida como um todo, de toda a cidade, de tudo. E está chegando a administração pública. E dependendo dos interesses do governante, ele acha bom judicializar, porque é um problema mesmo. Porque nós estamos na época da eleição de dois anos. Então, não compro briga com ninguém. A problema é da justiça. Deixa correr solto. O tempo passa e vem outra eleição. Mas, para a gente não ficar muito árido, a Rita falou do menino que reclamou que o bato estava aberto, e a escola não. Você já deve ter recebido ele no zap, o menino de uns seis, sete anos, chegando em casa, feliz com a volta às aulas, e a mamãe toda empolgada. E aí, filhinho querido? Aprendeu tudo e falou, acho que não, mãe, que a professora mandou voltar amanhã. Ô, Rita Mundim, a Câmara Federal aprova projeto que afrouxa a lei de improbidade administrativa e restringe as penas aplicadas a agentes públicos. No Senado, a medida provisória que abre caminho para privatizar a Eletrobras anda. Vamos falar primeiro da improbidade. Quer dizer, é legislar em causa própria, né? Contra a vontade e o desejo de toda uma sociedade que gostaria de ver leis cada vez mais duras na punição do desvio do dinheiro público. E o que a gente vê é que, com base no histórico, no currículo, os deputados que estão lá ainda e que são maioria ainda, infelizmente, estão cada vez mais afrouxando aquilo que foi apertado quando foi, quando da descoberta dos escândalos, né? De mensalão, de petrolão. Então, é muito triste, é muito triste esse descompasso entre o desejo da sociedade e a legislação em causa própria feita pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo. Então, é triste. É um negócio, assim, revoltante. Agora, vamos para a MP da Eletrobras. De novo, o lobby trabalhando contra o funcionamento do setor energético no Brasil. Nessa MP, de novo, os deputados, com seus lobbies e com as pressões, né, sofridas por empresários de alguns setores dentro do sistema energético, como é o caso das PCHs e das usinas termoelétricas, enfiaram lá dois jabutis que podem custar muito dinheiro, mas muito dinheiro, cerca até de 40 bilhões por ano para os pobres coitados dos contribuintes e dos consumidores brasileiros. Então, algo que foi tentado para melhorar o setor e para aliviar o bolso, tanto do consumidor industrial como do consumidor livre, né, das pessoas físicas, das famílias, pode fazer o contrário. Por quê? Vou dar só dois exemplos. É obrigada a contratação, como eu disse, de 6 mil megawatts de usinas termoelétricas a gás e quem consome gás e a distribuição do gás está concentrada no sul e do sudeste, só que é obrigada a contratar essa geração de energia de termoelétricas nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. E a outra coisa também é a obrigatoriedade das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, não tem nada contra elas, mas elas teriam quase que uma reserva de mercado para vender a energia gerada por elas. Então, é isso que vai impactar lá no final, na conta do consumidor, seja ele qual for, e vai impactar no mau funcionamento de novo do sistema. Juna Moreira, privatizar ou não a Eletrobras e essa proposta de afrouxar a lei de improbidade administrativa? Eustáquio, antes de entrar nesse assunto, eu vou ter que dar um passo atrás e voltar naquele assunto da educação, porque a assessoria de imprensa aqui da Secretaria de Educação mandou uma mensagem dizendo que quem define a volta às aulas é o setor de saúde e o comitê científico da Prefeitura. Então, tudo bem, mas se a educação não tem peso nessa decisão, a Prefeitura está errada também. Então, de todo jeito, está errado. voltando ao assunto aqui da Eletrobras, eu acho que tem que privatizar, eu sou muito a favor de privatizações, sou entusiasta, acho que alguns setores, isso precisa ser pensado melhor e é o caso do setor de energia, não quer dizer que eu não quero que privatize, não, quer dizer que eu acho que precisa discutir melhor esse assunto, principalmente nessas áreas muito sensíveis de uma nação, precisa discutir melhor, eu estou achando esse negócio meio de forma muito corrida, cheio de jabuti, está meio esquisito essa história toda, mas tomara que privatize o mais rápido possível e que a gente tenha um ganho de qualidade, um saldo de qualidade em tudo isso. Outra coisa que não pode acontecer é também só transferir o monopólio, de estatal para privado, também não adianta muito, então por isso que eu falo que tem que discutir bastante esse assunto, que é um assunto muito sério e que vai impactar nas próximas gerações. Sobre essa questão dessa lei aprovada lá, é impressionante, esta lei da impunidade, é impressionante como quando é para ajudar a turma lá de Brasília, os nossos deputados, os nossos senadores, une todo mundo, une bolsonarista, une petista, une centrão, eles dão um jeito, em uma semana eles resolvem, voltam o projeto e pronto. Eu concordo que esse projeto era muito extremista, a lei de hoje é muito extremista, qualquer coisa que o funcionário público faz, ele é indiciado, é crime. Só que agora eles levaram para outro extremo, um outro extremo, que não vai punir ninguém. Tomara que os nossos senadores tenham juízo, que é a Casa Revisora, tomara que eles levem esse assunto mais para o meio do caminho, que puna quem realmente mereça, também não puna demais e também não deixa de punir. Eduardo, é o que a gente estava batendo na tecla, um dos pontos dessa proposta da improbidade administrativa a pessoa vai ser punida só se ela teve a intenção de roubar. Ou seja, ela rouba milhões e fala assim, não, foi sem querer. Aí está livre. Foi sem querer. Eu vou ficar com a Rita, o Júlio e o Chaves. Foi sem querer, querendo. Eduardo, e supostas irregularidades na SEMIC que devem ser investigadas por CPI na Assembleia Legislativa? Eu acho que a Assembleia está lá para isso mesmo. Eu acho que tem que investigar se tem suspensão. Agora, me tranquilizou muito ontem uma nota do líder do governo da Assembleia, Gustavo Valadares, de que não tem nada irregular e a apuração vai provar isso. Tomara, tomara, porque a SEMIC tem um cantinho especial no coração dos mineiros, já foi alvo de muita polêmica nada agradável na segunda metade dos anos 80 do século passado, na época que Nilton Cardoso era governador. Tomara que a SEMIC, tomara que isso tudo estão dizendo de contratos secundários, prejuízo bilionário seja mentira. Tomara. CPI, Rita Mundim, para investigar a SEMIC? Olha, quem não deve não teme. O que eu acredito é que nos últimos governos, nos governos anteriores, muita coisa sempre passou pela SEMIC, muita coisa errada, né? E existia essa cultura. Eu prefiro acreditar na plataforma, na seriedade, a plataforma de campanha do governo Zema foi uma plataforma muito clara no sentido de transparência, na gestão, na boa gestão da coisa pública. Então, eu vou no quem não deve não teme, fico aí com as palavras do líder do governo e que venha a CPI e que a SEMIC mostre e seja, mais uma vez, transparente. Mesmo porque ela é uma SA, uma empresa aberta, negociada em Bolsa, que tem os seus balanços revisados, analisados, na lupa por analistas do Brasil e do mundo inteiro. E é bom lembrar que nós temos muitos investidores internacionais que compram ações da SEMIC, principalmente fundos de pensão, porque é uma empresa de energia, uma empresa que paga bons dividendos. Então, eu acho que que venha a CPI e que a SEMIC abra a sua caixa de ferramentas e prove a qualidade da sua gestão. CPI sim ou não, Júnior Moreira? Eu sei que todo mundo sabe o que eu penso de CPI. Geralmente, não dá em nada, dá um desgaste político, mas não dá muita coisa e gasta dinheiro público. Isso é o que eu penso. Só que está na lei e é um instrumento legislativo para fiscalizar o Executivo. O foco da análise é muito sério. Contratações realizadas sem licitação, alienação de ativos, condutas imorais, né? Enfim, é muito sério. As acusações são muito sérias. Então, que se investigue, né? Tomara que não encontre nada, mas se encontrar que os responsáveis sejam punidos. Agora, a gente sempre cobra que a Assembleia fique um pouco mais alinhada ao governo, né? Assim, o Legislativo ao Executivo. Mas quando tem uma certa distância, até é bom, né? A gente começa a ver CPI, a gente começa a ver uma fiscalização mais firme e isso é muito bom para a sociedade como um todo. Vamos embora? Bora. Final do Jornal da Itachá, a primeira edição desta quinta-feira. Ótimo dia a todos.